A legitimidade dessa manifestação, o que você acha? Me dá a sua opinião. Qualquer coisa que vem do ex-presidente, eu sou contra. Se ele está de um lado, eu estou do outro. Então, não vai flopar como as últimas que aconteceu. O que ele fez aqui na Paulista, a gente viu que se não tem investimento público, não tem manifestante suficiente. Mas a maioria das manifestações dele são financiadas pelo Silas Malafaia, não por dinheiro público. Bom, se não tem investimento e se ele consegue tirar de algum lugar esse apoio, as pessoas não vêm. Porque, ainda mais aqui em São Paulo, que não foi quem elegeu o Bolsonaro, não foi em São Paulo, na capital. Mas o investimento é para montar carros de som e coisas assim, não necessariamente para trazer as pessoas. Mas traz também caravanas. A gente viu lá no dia 8 de janeiro que as pessoas foram patrocinadas para estarem lá. E você acha que as pessoas que queiram apoiar, por exemplo, não possam patrocinar? Podem, mas eu acredito que, atualmente, desde esse primeiro ano já de mandato do atual presidente, a força dos bolsonaristas diminuiu um pouco. Parece que as pessoas se recolheram mais, não se expõem tanto como estavam se expondo em 2022, por exemplo. E o que você acha do direito de livre manifestação, por exemplo? Delicado esse assunto, né? Porque as pessoas têm o direito de se manifestar, mas... Do menor é porque eu sou contra o antigo presidente que as pessoas não podem ter o direito de se manifestar, mas, lógico, seguindo ou cumprindo a democracia, né? Se for, por exemplo, igual o ato de 8 de janeiro, antidemocrático, contra a Constituição, aí não é válido essa forma de manifestação. Ela é inconstitucional, né? No começo, quando eu te perguntei o que você achava, você disse eu sou contra tudo que envolve o ex-presidente. Você é contra ou você acha que essa manifestação pode, sim, acontecer? Você acha que ela devia ser impedida? Qual é o motivo da manifestação? A frase dele foi criar um retrato de demonstração de força. Ah, enfim... Precisa de mais contexto em relação a... Ah, não, é o convite que ele fez. Vamos juntar pessoas para montar um retrato e demonstrar força. Sim. Então, se manifestem, mas... Precisaria de uma justificativa, acho que um ato, assim, ainda mais na Avenida Paulista, precisaria de um motivo mais do que mostrar movimento ou quantidade de pessoas que apoiam. Força para quê, né? Seria... É, legalmente não existe motivo necessário. É? Para você poder... Para fazer manifestação. Então, a sua pergunta foi se é certo eles se manifestarem. Não, você acha que é uma manifestação legítima? Você acha que, não só ele, mas as pessoas que pretendem vir para a Paulista, você acha que elas deveriam poder organizar essa manifestação? Isso deveria ser barrado? Quais são as suas expectativas para isso? O que você acha que existe de intenção? Então, se as pessoas podem vir se manifestar sem um motivo, é... Então, é legítimo a manifestação. As pessoas têm o direito de se manifestar. Mas eu discordo que elas poderiam. Veja como todo esquerdista tem essa coisinha, esse bichinho autoritário dentro deles, né? O que você acha da livre manifestação? Ah, então é complicado essa questão, né? Não! Não é complicado, amigo. Que eu não sei o nome porque se negou a dizer. Não é complicado. Na verdade, é bem simples. As pessoas têm o direito de se manifestar. E depois ele ainda diz. Ah, as pessoas até têm o direito de se manifestar, mas por mim elas não deveriam poder. Por quê? Porque sim. Porque eu não gosto delas. Porque eu não vou com a cara delas. Então, eu acho que elas não deveriam poder se manifestar. Infelizmente, a lei permite. E isso tudo depois de falar que os bolsonaristas fizeram atos antidemocráticos, né? Pra você ver como o antidemocrático ou a democracia, eles não têm mais significado nenhum na cabeça dessa galera. Nenhum deles nunca parou pra pegar um dicionário e procurar o significado da palavra democracia. É triste isso. Porque, pra mim, o antigo presidente, ele tem um discurso de ódio a grupos e essas pessoas que apoiam, elas favorecem esse discurso. Então, elas... Pra mim, a opinião, essa liberdade de expressão que eles pregam não são tão bem-vindos. Mas se as pessoas têm o direito de se manifestar, não há contraproposta. Eu, se eu quisesse me manifestar, ou um grupo meu quisesse me manifestar por outro motivo, que eu não precisasse ser legalmente, por reivindicar alguma coisa, as pessoas têm o direito de se manifestar. Não tenho o que se pôr contra. Eu seria contra, mas por lei não posso ser contra, né? As pessoas têm o direito de se manifestar. E você citou discurso de ódio. Que tipo de discurso de ódio? Direcionado a quem? Em quais ocasiões? A grupos LGBTs, a mulheres, povos indígenas. O governo Bolsonaro foi o governo que mais sancionou leis de proteção à mulher da história do Brasil. É, mas as falas dele não são... Quais falas? Como, por exemplo, ele falar que a mulher não deve ser... Ele... Eu não estruparia você, não merece ser estrupada. Isso, dizer que uma mulher não merece ser estuprada errado? É, sem contar também a fraquejada, né? Sobre a filha dele. Vocês perceberam que ele não respondeu e passou pra outra, né? O amigo que tava com ele, deu uma cochichadinha. Falou, ah, fraquejada. E ele passou pra outra, entendeu? Pra você ver como pra essa galera... Olha que falta de senso de proporção, né? Eu digo que o Bolsonaro foi o presidente que mais sancionou leis que favoreçam as mulheres. Das quais algumas até eu mesmo discordo. E ele disse que não, mas ele disse uma frase uma vez. Ele fez uma piadinha uma vez. Cara, quando você tem um presidente e que a pior coisa que esse presidente já fez foi uma piadinha, então esse presidente tá bom demais. Porque a concorrência, a galera que tá do outro lado, as piores coisas que eles já fizeram foram muito piores do que uma simples piada com mulher. Sim, é uma piada. É algum tipo de machismo? Eu acho uma piada machista. Você acha uma piada machista? Sim, sim. O que é machismo pra você? É quando um poder masculino se sobressai com falas, atitudes em relação à liberdade da mulher, ao corpo da mulher, aos direitos de escolha. Quando a gente... Eu como homem, né? Eu sou machista, não sou... Nós, o patriarcado, ele já tá aí pra isso, né? A gente já tem esse poder sobre a grande massa. Então, eu acho que é quando nós, homens principalmente, temos essa visão de que a mulher é inferior ou menos do que o homem. Entendi. Então, você falou que você se considera machista, é isso? É, nós, homens, somos machistas. Você acha que é um problema estrutural? Um problema estrutural. Pra você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais pra você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Fio Diário